Bom dia aí rapaziada, nome do pai, do filho e do Espírito Santo também Nossa Senhora aqui sempre comigo Fazer o vídeo aí do pós-jogo aí Independente, é o Vale 3, 40x0 Atrasado o pós-jogo, tá muito nervoso aquele dia lá, né? Falar muita besteira, então, melhor fazer hoje com calma, né? Complicado, né? Jogo decisivo pra nós, né? Uma final, o time joga daquele jeito lá, né? Que não dá nenhum chute no gol praticamente Ridículo, né? Ridículo Foi 3 e ela poderia ter sido 6, né? Isso é louco, velho Time apático, né? Os caras fizeram o que quiseram no jogo lá, porque não fez nada, velho Não dá pra acreditar nesse time aí mais não, velho Aí ganhando o Atlético Mineiro, falou, agora vai, aí já dá isso daí, velho E aí que jogou o Renato Augusto, jogou o time completo, né? Luxemburgo fez todo mundo que tinha na mão Os melhores ele colocou em campo, né? O time que ganhou do Atlético Meu, os caras deitaram em nós, mano Meu, não sei mais nem o que falar, velho Eu só acho que o culpado disso daí é o É o do Willian, o Alessandro e toda a diretoria aí que Compraram esses jogadores aí Uns consagrados, campeões pelo Corinthians Tudo bem, foram campeões, o Corinthians é maior que eles, mano Entendeu? Aí voltaram, tudo com salário alto Independente se ganhar ou perder, a vida dos caras não vai mudar nada Pra nós que é torcedor muda pra caramba, né, velho Comprou esses jogadores que não tem mais poder de revenda Ninguém vai mais comprar esses jogadores Ninguém vai mais comprar a Fabio San, ninguém vai mais comprar a Fagner Ninguém vai mais comprar a Gil Esses caras já eram, né, velho Tipo assim, a idade dos caras já estão avançadas Não tem mais time pra comprar, pra revender Agora os caras novos ainda tem chance, né, velho Aí caímos fora de Libertadores aí Ridículo, né, velho Ridículo Mais uma vez eu falo O jogador tem que ser contratado Que o treinador pede Tipo agora aí O Xebu tem que fazer uma lista e pedir os meus jogadores Cabe ao do Willian a diretoria E atrás, você vai conseguir trazer ou não? Não trazer o jogador que o presidente quer Ah, o presidente vai trazer isso É, porque é amigo do empresário, é amigo do jogador É amigo não sei de quem, tá comendo, velho Não adianta, velho, fazer isso Porque a vez do jogador que ele traz O técnico não gosta E outra coisa Tem que pegar um treinador e colocar e deixar, velho É Silvinho, é Vitor Pereira É Lázaro, é Cuca Agora é o Lucho 5, velho Mano, escolhe um técnico e põe Se perder 3, 4, 5 jogos, vou fazer o quê? Tomara que não perca, velho Mesmo que nós, torcedores, vamos pressionar pra tirar Não tira, velho Porque não vai, mano Aí tira Põe outro, ganha 2, 3 jogos, beleza Aí perde 4, manda embora Manda embora, que que é isso, velho O técnico tem que ficar, velho Eu acho, mano, que esse elenco aí, velho Nem o Tite Ia conseguir resolver, velho Ele ia vir e tal Aí a torcida aí Ele ia ter mais tempo de Mesmo com derrotas Ele ia ter mais tempo de mexer Mas não ia conseguir, velho Não ia O Luxemburgo tava fazendo o quê? Cada jogo ele põe um time Aí o time que ganhasse Ia virar titular Não é assim, né, velho Ele tem que pôr um time na cabeça Quem tá perdendo vai acertando O time vai entrosando Aí ganhou do Atlético E foi esse time ideal Pum Aí virou titular Mas não adianta, velho Ele poupou Com o outro América Mineiro Perdemos Aí jogou com força máxima A quarta Perdemos Meu, a poupar não adianta Todo jogo Vê a nossa história Que a gente foi campeão Os anos que a gente ganhou título Eu sei que todo jogo Era o mesmo time Não tinha pra ele poupar Todo mundo sabia O time titular do Corinthians Mesmo quem não era corintiano Porque todo jogo É o mesmo time Agora não Cada hora monta um time, velho Então, e aí Agora caiu fora Sobrou dois campeonatos Então agora Teoricamente vai ter o tempo Porque eles falam Que precisa de treinar O jogador reclama Que não tem pré-temporada Esse ano passado Os caras pararam um mês Pra Copa do Mundo Aí no final do ano Pegaram um mês de férias Aí tiveram a pré-temporada Completa Porque todo ano Reclama que não tem Aí começou a temporada Paulista Fomos eliminados Por Ituano Logo de cara Aí pegou um mês de férias Pré-temporada de novo Agora caiu fora Libertadores Nós estamos no mês de junho Hoje é o que? Dia 9 de junho Tem tempo pra caramba ainda Meio ano e aí? Então, meu Tem o brasileirão inteiro Nós estamos Fomos eliminados Libertadores Tem que ganhar o último jogo Mesmo eliminado Pra tentar ir pra Sul-Americana Estamos no Quase no rebaixamento brasileiro Então agora tem tempo Tem seis meses aí Então, mano Na minha opinião Monta um time com os moleques Aí o Biro voltou da seleção É Biro É o Põe o Watson Põe o Pedro É o Enio, né? Põe ele Põe todos os moleques aí, velho Mano Vai esses moleques Seis meses com eles, velho Aí, mano Tá 2x0 pra nós Tá 3x0, sei lá Se um dia tiver Aí põe o Fábio Santos Põe o Fábio Põe o Gil, mano Vai com os moleques Morindo na zaga Vai que vai, mano Porque esses moleques Vão correr pra ficar famosos Pra ganhar um dinheiro Eles vão querer ser vendidos Aí tem chance de ganhar dinheiro com eles, né? Porque o moleque é novo Os caras vão querer comprar Pra vender dinheiro Agora os velhos já era, velho Só dá prejuízo pro clube Não tão correndo mais Entendeu? É isso aí, velho Agora a Copa do Brasil aí Primeira semana de julho América Mineiro Todo mundo falou Teoricamente eu confronto Mais fácil das oitavas Mano Esses caras vão Pé da nossa sapata, velho Vocês veem aí Toda hora que esses caras Zica Mesmo Itaquera aqui A maior zica Paga com esses caras Esses caras com o Mancini aí, velho É 0x0 É 1x0 É um jogo lá do lado, mano Difícil ganhar Tomara que essa zica Acaba, velho Mas tem que arriscar Todas as forças da Copa do Brasil Que dá pra ir, velho Tipo, é de Primeira semana de julho e segunda Se ganhar depois é só em agosto Daí tá pra levar o brasileiro Com isso aí Não precisa ficar poupando Pra poupar não adianta, irmão Não adianta É só pedrado Brasileirão é só jogo duro Mano, eu não sei, mano Acabou, velho Agora o Duílio falou aí, né Que Torceda do Corinthians Pode esperar que Na primeira semana de julho Aí vai chegar a três reforços Quem quer esses reforços? Ah, não pode falar Senão aumenta o preço Aí tá falando que esse cara Acho que é do Racing Sei lá, o cara que tá vindo aí Mas sei lá que foi do Luxemburgo Que pediu ele Ou do Duílio Tá trazendo porque ele quer Isso que é o problema Porque se o Luxemburgo Não quer o cara O cara vai chegar Ele vai jogar, velho Tipo, ele trouxe o Romero Quem pediu o Romero? Ninguém pediu o Romero Ele trouxe Foi ídol no Corinthians Foi, mas agora não é mais Aí trouxe o Romero Trouxe o Balbueno Os caras tudo que foi Jogou bem E aí Ninguém pediu esses caras Aí o cara tá aí, entendeu? Não joga, tal Porque tinha dívida com o cara Tinha que trazer pra dar dívida Amigo dele O empresário é amigo Tem uns jogadores que são bons E não vem, mano Porque é Porque o empresário Não gosta Não é amigo do Duílio Não é amigo do Andrés Mano, tem que acabar Esse bagulho aí, velho Futebol É o Corinthians tem jogo Não é o ego dos caras, pá Entendeu? E aí Traz esses caras aí Ganhando um caminhão, velho De dinheiro Você sabe quando vai trazer esses caras aí Quem são esses caras? Aí vem ganhando Dinheiro alto Aí os jogadores do atual elenco A gente só escuta notícia aí, velho Instagram Na página do Corinthians mesmo No meu timão Tá atrasado, tá atrasado Já desprocesso Corinthians É... Agora aí Como esse maluco Que joga no Cuiabá aí Jonatacafu, velho Ô, mano Jonatacafu Quem comprou esse cara pro Corinthians, velho? Esse cara não deu certo Em algum lugar Quem comprou esse cara Com salário mais de 300 mil, falaram Ele não pode jogar amanhã Contra a nós Porque ele é do Corinthians ainda Mais de 300 mil de salário E o Corinthians paga metade, ô O Corinthians paga metade O pessoal joga no Cuiabá Que joga em outro time, velho Sério Isso aí que eu tô falando é verdade Não é mentira não, velho O Corinthians comprou um jogador Que jogou acho que 2, 3 jogos pelo Corinthians Por um caminhão de dinheiro Porque não tem forma nenhuma Aí ninguém quis ele E emprestou pro Cuiabá E paga metade ainda E agora ele não pode jogar contra nós Porque corre o risco Que ele fosse um gol em nós, né Pelo contrato E o Corinthians paga metade dele O Corinthians paga pro Luan Ele não joga Meu Vários jogadores aí Tipo assim O Luque Heróis Já tá vendido Mas tá pagando O Balboa Não vai neutralizar mais Mas tá pagando O Júlio Moraes Ele rompeu o contrato Não tá pagando E aí depois o Corinthians não processou E aí a maioria dos jogadores Que for acabando o contrato Vão sair porque não vai renovar E a maioria vai pôr no pau Vai processar o Corinthians Porque o Corinthians não paga direito de imagem Não paga o VGTS Meu, todos, pô Eu tava vendo aí Que acabou de pagar a dívida do Sid Clay Lembra o Sid Clay? Acabou de pagar Ele processou o Corinthians O Corinthians parcelou uma dívida Acabou de pagar agora Então a história, velho Todos os jogadores que saem Processam o Corinthians Todos 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 Por quê? Não paga Então Aí vai trazer esses caras aí agora Sei lá quem é Aí você acha que o jogador já vê O empresário, mano É o seguinte Os jogadores que vão lá A maioria não recebe Então vem VGTS Então os caras já vêm Já fazem um contrato bem amarrado Pra sair e já processar Nós temos que cobrar, mano Os jogadores que são mais corpo mole Não honram a camisa do Corinthians Que andam em campo Mas a diretoria é a culpada De trazer eles e não pagar, mano Dizem que fez um contrato e assinou, velho Tá escrito lá 100 mil Tá escrito 50 mil Tá escrito 1 milhão Tem que pagar, velho Senão não faz, velho Por que vai fazer esses contratos loucos aí? Jogador desconhecido Machucado E caro Ninguém tava atrás desses caras Só que o Corinthians trouxe por quê? O negócio do Paulinho lá da Taúsa 1 milhão por mês A Taúsa nunca pagou o Paulinho Os caras falam Ela deu um golpe no Corinthians O Corinthians pagou o Paulinho Era a Taúsa que era pra pagar E aí, mano? Ninguém cobre isso aí, velho Isso que tá errado, entendeu? Agora na hora que tiver tudo em dia Tudo, tudo No dia de margem Tudo aí A gente fala Mano, eu vou cobrar, velho A diretoria Imagina, o Duílio vai cobrar os caras como? Se ele não paga Os caras vão falar Mano, me paga que eu corro E os jogadores tão errados Em fazer corpo mole Então não entra em campo Vem bem ao público E fala pra nós A gente não tá correndo Porque os caras não tão pagando Entendeu? É, amanhã você tem que ganhar do Cuiabá De qualquer jeito, né, meu? Joga em casa Que eu tô com o Cuiabá Que tá disputando vaga lá embaixo com nós Mas nós temos que ganhar, velho Beleza, rapaziada? Tá difícil o time Mas esse ano aqui tá louco, velho Acabar logo, velho Fazer os 45 pontos do brasileiro logo, velho Pra escapar desse rebaixamento E tentar ganhar a Copa do Brasil, velho Beleza? Forte abraço a todos aí Fiquem com Deus Vai Corinthians a sempre Fora do Will e Fora Alessandro